Chega a bola pra fora, filho da puta! Chega a bola pra fora! Chega! Passa, passa, passa! Sai! 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 Sai daí, Gabriel! Ô, Fabinho! Que vem de perto, Fabinho! Vai! Vai! Vai, candidato! Que poder da porra! Sai daí, Felipe! Sai daí, Felipe! Vai, mano! Esse aqui, ó! Prova aí! Tio! 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 Tio, você vai de lá, prora! Segura pra ele, prora! Não vai brinca ninguém, não! É frágil, porra! Tio! Tio! Tio, Tio! Tio, Tio! Vai tirar os caras, cara! Tio, vai tirar os caras, caras! Tio! Ei! Pode escutar! Pode escutar! Tio! Tio! Tio, Pedro! Obrigado. Obrigado.